Então pessoal, bom dia, estou aqui fazendo para vocês um pratinho rápido na Culinária Bigode Azul, na Head Fryer, olha que fácil, uma fatia de bacon você já compra ele fatiado, uma salsicha, a gente não precisa nem pôr palito, segura na ponta aqui ó, você deu uma enroladinha aqui ó, veja bem, já tenho duas aqui, vou pôr a terceira. A gente vai colocá-la agora aqui ó, na grelha do Head Fryer, vocês estão vendo aqui né pessoal, aqui é a grelha ó, estou ajeitando as três aqui ó, dá para ver daí bem, está dando bem aí para ver, então agora eu vou entrar com elas aqui e vou colocar 5 minutos, 5 minutos a 200 graus, vamos ver o que vai dar. Se for mais eu aviso, vou colocar aqui 200 graus, 5 minutinhos já volto é para mostrar como que ficou. Você vê que pratinho simples né, hoje eu fiz 3 filmes da Head Fryer, 3, só Head Fryer, eu falei, quando eu faço já faço alguns 3, às vezes faço meia dúzia, só vocês irem pegando o que pode ser feito na Head Fryer. No caso eu fiz um medalhão maravilhoso, que esses filmes já vai sair tudo aí na sequência, de contra filé com cinturão de bacon né, uma delícia que a gente chama de medalhão de contra filé. Uma delícia vocês vão ver na Head Fryer, esse vocês vão ter que fazer. O outro que eu fiz foi Almôndegas, também ficou maravilhoso, maravilhoso, esse é outro vídeo que vocês tem que assistir. E agora eu vou falar um pouquinho dessa máquina maravilhosa aqui, que tem gente que tem um pouco de cautela, de medo, ou às vezes não sabe usar e fica com medo e deixa ela encostada na prateleira. Aí eu acho a maior loucura que vocês estão fazendo. Por quê? Vou explicar por quê. Isso aqui simplesmente é um forno, é um forno, só que é um forno, como eu vou poder explicar para você. É um forno, vamos supor que tivesse um ventilador trabalhando com o ar quente. Então ele vai espalhar o ar quente numa velocidade impressionante. Então ele vai dourar o produto totalmente por todos os lados. Uma vantagem que ele tem, você pode usar com óleo ou sem. Eu acho que tem coisa, tem que usar com óleo. Hoje você vê, ó, eu fiz Almôndega, não precisou de óleo. Fiz o bife lá, que eu falei, o medalhão, não precisou de óleo. Tô fazendo a salsicha aqui, não vai precisar de óleo. Por quê? A salsicha tá enrolada no bacon. O medalhão tava com cinturão de bacon. E as almôndegas não precisou, porque a carne já vem com um pouquinho de gordurinha. E a salsicha aqui, é coisa mais simples de fazer. Você tá numa hora pra fazer uma mistura. Você fala, ah, eu tenho só arroz e feijão, só tenho o arroz. O que que eu faço? Olha uma salsichinha no bacon. Põe aqui, ó, 5, 7 minutos. Não sei quanto vai levar, vou falar pra você depois. Isso aqui é uma beleza, sabendo usar, ela faz tanta coisa. Olha, se vocês forem no meu canal, eu já tenho um monte de pratos feitos na Hair Fryer. Vale a pena. Ela é rápida, é segura e fica uma delícia. Quando eu fizer algum produto que não der certo, eu vou ter a honestidade de falar pra vocês. Olha, isso aqui vocês não fazem. Inclusive, nesse nosso canal, quando vocês pegarem alguns vídeos nossos, eu fiz umas comparações. De você fazer uma batata na Hair Fryer, frita, sem óleo e frita com pouquíssimo óleo. Pra vocês verem a diferença da crocância, de tudo como é que ficou lá. Tá explicando tudo direitinho. Aí eu falo qual das duas ficou melhor lá, você vai saber. Você tem que ir lá pro meu canal pra descobrir, porque vale a pena você saber. Então, eu aconselho. Muita gente falou assim, quando conversa comigo, poxa, eu comprei, mas eu falo, então, é que houve... Eu acho que houve um equívoco de muita gente propagar isso aqui como uma fritadeira sem óleo. Eu acho isso aí não é a verdade 100%, porque ela não frita tudo sem óleo. Não fica gostoso. Muita coisa não fica. Tem que pôr um pouquinho de óleo. Então, no que vai óleo, eu falo onde vai o óleo. Onde não vai óleo, eu falo. Então, acho que houve uma falta de entendimento. Ou da parte que faz o merchandising da fritadeira. O cara não soube falar que isso aí é um forno que pode servir pra tanta coisa. Pode servir sem óleo, com óleo. Só que aos poucos, todo mundo vai descobrindo, nem eles sabem tudo. Aos poucos, até as pessoas que vai usando, vai testando, vai vendo. E vai ver o mesmo, testo isso, testo aquilo, testo... O que dá certo, eu separo e faço o vídeo. O que não deu certo, eu nem vou fazer. Mas eu sempre falo, ó... Isso aqui é complicado. Tem gente que fala assim, não, faço isso, faço aqui. Não é assim. E outra, tem coisa que você tem que saber como fazer. Aí é que tá, não é de qualquer jeito. Você joga a coisa lá e fala, daqui a pouco tá pronto. Tudo tem seu truquezinho aqui, ó. Tem mesmo. Mas depois que você pegou a explicação, pelo menos... Se você pegar os meus vídeos, vocês vão ver que de fato, que de fato ele fica especial. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui na salsicha pra ver como é que ela tá. Olha, eu vou deixar mais cinco minutinhos. Aí vai ser o ideal. Tá vendo como é que é? Ó, coloquei cinco minutos pra fazer um teste. Ela ainda não tá no ponto. Tá bonita, mas não tá no ponto. Agora, quando der os outros cinco minutos, ela vai ficar já... não preciso nem... com a experiência que eu já tô tendo dela, eu já sei que com esses mais cinco minutos fica de primeira qualidade. Pode ser que eu ainda com sete minutos vou dar uma olhada. Se ficar com sete minutos, ou oito, ou o que seja, eu vou lá e falo pra vocês. Pode parar que tá bom. Então, como eu tava falando desse aparelho, vocês quando for comprar, vocês pesquisem. Sabe por quê? Não é o mais... só porque você vai pegar o mais... o top que fala, o mais caro de todos. Custa três, quatro vezes mais do que esse que eu comprei aqui, baratinho, que custa 320 e poucos reais. Ainda comprei dez vezes no cartão. O que que você tem que fazer? Pesquisa, porque... não é porque o outro é mil e trezentos e esse aqui é trezentos, não presta esse aqui. Às vezes esse aqui é melhor do que o outro. Por isso que eu tô falando. Não vai atrás de que ele preste, quanto mais caro melhor, que às vezes engano, hein? Então, hoje já saiu mais modernos desses aqui, ó. Saiu uns com bandeja, com visor, com três bandejas que você pode olhar como se fosse um forno mesmo. A vantagem que tem, como eu já expliquei pra vocês, é que ele circula o ar numa velocidade, o ar quente. Isso é uma coisa inteligentíssima que vem tá. E você pode fazer um milhão de coisas. Você pode fazer doce, salgado aqui, um monte de coisas. Ó, eu vou fazer depois. Depois, eu ainda não fiz, mas dá certo, porque o meu amigo fez, me falou, deu certo. Um pudim. Vou fazer um pudim. Já fiz bolo, deu certo. Ela é maravilhosa. É que nem eu falei pra vocês. Vocês vão procurando nas receitas que a gente já tá com experiência, já testou. Cada vez que eu mostro aqui, eu já testei. Por isso que não dá erro. Porque se errou, eu falo, olha, eu fui fazer isso aqui, não deu certo. Fui fazer isso também, não. Então, o que tá dando certo, eu tô mostrando pra vocês. Então, agora, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Olha, sete minutos, posso tirar. Já tá prontinha. Agora, eu vou só desligar. Vou pôr aqui num pratinho e já volto pra vocês. Então, pessoal, aqui tá a salsicha que eu preparei enroladinha no bacon e ficou a 200 graus na hair fryer, né? 200 graus. E por sete minutinhos. Você já tira e pode degustar. Fica uma delícia. Salsicha com bacon combina. Porque o bacon combina com tudo. Vocês podem fazer que é super rápido. Pra acompanhar um almocinho rápido, uma misturinha, tá aí, ó. Mais uma hair fryer. E eu agora vou pedir pra vocês a gentileza, se puder me ajudar, de dar like. Se puder se inscrever no meu canal, é só apertar lá, inscreva-se e compartilhar. Eu agradeço de coração de amigo. Tô fazendo com carinho, com muito amor pra vocês. Com muito amor mesmo. E vou falar mais. Não esquece de ir lá pro meu canal novo. Que é maravilhoso. Dicas preciosas e contos. Por enquanto você digita no YouTube e aparece o nome. Porque eu preciso de 100 pessoas, né? 100 pessoas que se inscrevam no meu canal. Para que eu possa pegar o www pra poder divulgá-lo. Se você aí, meu amigo querido, puder me ajudar. Eu agradeço de coração mesmo. Fique na paz de Deus. Que Deus abençoe a você e sua família. Fiquem na paz de Deus mesmo.